É o buff né, eu matei 35 passados e matei zero, eu matei zero Não existe fuga Não precisa entregar, mano, agora Eu passei um round na câmera parada mesmo, na hora que é TD eu morro Número 1, escada e um amarelo Volta, volta Tá aqui no meio Ele agachou? Agachou, por causa do ânimo Eu tava 07, mano, não parece que era radiante isso aqui? Eu tava 07, gente, nessa partida, eu estava 07 Vocês tem noção? Eu estava 07 Mais um, mais um Que isso? Eu te amo Também te amo, obrigado pelo jogo Tchau 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 Tchau